E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Hoje vou fazer uma indicação de leitura, um livro de poesia. Fazia tempo, acho que eu não fazia vídeo de poesia aqui para o canal. Faço com uma frequência bem pequena, faço mais de narrativas, mas também gosto muito de poesia. E vou falar um pouquinho hoje sobre esse livro aqui, Utopia do Carnaval Sem Fim, do Bernardo Almeida, que saiu pela querida Penalux, sempre digo Penalux, que publicou o meu último livro, em 2020, beleza? Mas antes de falar um pouquinho do livro, de ler alguns textos, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ativar as notificações, para compartilhar entre os amigos, para dar aquele like e, se possível, assistir a mais um vídeo aqui do canal para que o YouTube reconheça que o canal é importante, beleza? Falar de poesia, para mim, é sempre um pouco mais complexo. Eu me aventuro a ler poesia, mas, como muita gente, eu tenho uma certa dificuldade de poesia. Olha só, eu tenho formação na área, claro, eu acredito que eu leio um pouco mais de poesia do que a maior parte das pessoas, mas, ainda assim, a poesia, para mim, ela está naquele campo de que ou pega ou não pega, né? Então, como todo livro de poesia, esse livro aqui, muitos poemas me pegaram bem, eu gostei bastante, e outros, um pouco menos, mas acho que é natural em todo livro. O que eu posso dizer nele, numa coisa mais macro, assim, ele trabalha temas universais da poesia, acredito, eu vi poemas com temas como morte, como amor, como tempo, como existência, como sonho, e até mesmo a própria escrita. Então, são temas que são universais, são bem recorrentes. Isso não quer dizer que o autor copia um jeito de fazer, um fazer poético de algum outro autor. Não, ele tem o seu próprio. É muito visível isso na poesia dele, tá? A poesia dele se sustenta como própria, né? Mas, esses temas que são universais estão ali passeando pelo seu livro, tá? Ele tem dividido em quatro partes, a anamorfose, o caderno azul, interstício e a parte ausente. Com exceção da primeira e um pouco da última, que tem textos um pouco mais longos, de uma página, ou tem um pouco maior que uma página, as outras partes majoritariamente têm textos curtos, ali de três, quatro, cinco versos, né? Tem, é claro, um flerte bem distante ali com o Haikai, mas são poemas bem curtos que dá pra ler, são bem dinâmicos. A gente consegue ler vários, assim, de maneira mais rápida. Essa preferência do autor pelo texto mais curto me parece ser o único grande guia, assim, da questão da estrutura, tá? Além da questão de não ter rimas, praticamente não ter rimas, os versos brancos, né? Não ter uma métrica exata nos versos, o que mostra que o autor segue uma linha mais contemporânea mesmo no fazer poético, tá? E como se diz na orelha, na orelha do livro a gente tem uma apresentação bem legal sobre ele, os textos do autor parecem até aforismos, né? São aqueles textos curtos que ensinam alguma coisa. São curtos, sucintos, filosóficos e profundos mesmo sendo curtos, tá? Basicamente o que eu posso falar do livro é isso e eu vou agora ler alguns trechos, vou colocar pra vocês aqui alguns desses textos curtos dos quais eu gostei bastante, beleza? Vamos lá pra leitura. A esperança é o motor do triunfo do otimismo sobre as adversidades penitenciais da existência. A vida é uma dívida que se paga com a morte. A perpétua repetição da vida é uma versão perversa da eternidade. A caneta amplia a imaginação aos limites do papel. E inclusive o título é muito interessante, né? A utopia do carnaval sem fim. Então, como o livro fala bastante na questão também do tempo e da existência, o título, pelo menos a mim, né? Me parece dizer, olha, como é utópico pensar que o carnaval nunca vai ter fim, que o carnaval vai ser perene. Isso a gente pode pensar na questão da vida, na felicidade, nas relações. Então, a gente tem um título aí muito aberto nesse sentido, né? Que pode dialogar com várias interpretações e dizendo já que é uma utopia porque a finitude sempre nos espera. Beleza? E aí, pessoal, vocês já leram esse livro? Já leram algum outro livro da Penalux? Lembrando que aqui no canal eu fiz um vídeo indicando 10 livros. Não quer dizer que são os únicos 10 que eu li, nem que são os 10 melhores. Mas que eu indicava 10 livros dessa editora, que é muito importante hoje no mercado editorial brasileiro. Beleza? Você gosta de ler poesia? Leu algum outro autor, autora contemporâneo, contemporânea de poesia? Escreva aí nos comentários. Me indique o que eu gostaria de conhecer. Beleza? Fique por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.